Música Uma análise econômica da gestão de recursos naturais financiada pela UNDP-UNEP, Iniciativa Pobreza e Meio Ambiente, revelou que a contribuição dos recursos naturais renováveis para a economia de Moçambique é significativa e não é adequadamente levada em conta pelas estatísticas oficiais. De acordo com os dados disponíveis, a contribuição desses recursos para a economia chega a representar algo entre 47% e 50% do PIB e mais de 82% dos empregos gerados no país dependem diretamente do meio ambiente. Assim sendo, a gestão sustentável dos recursos naturais é crucial para a redução da pobreza em todo o país. O uso ineficiente dos recursos naturais, materiais e energéticos está a custar a Moçambique 17% do seu PIB, cerca de 45 bilhões de meticais, o equivalente a 1 bilhão de dólares e meio. Problemas de saúde e mortes causadas pela falta de acesso à água potável custam ao país anualmente cerca de 3,7 bilhões de meticais ou mais de 100 milhões de dólares. A degradação do solo causada pela agricultura causa um dano estimado de 4 bilhões de meticais ou cerca de 108 milhões de dólares devido à redução da sua produtividade. Esses resultados confirmam a necessidade de Moçambique a investir mais em uma gestão mais sustentável dos seus recursos naturais para reduzir a pobreza e alcançar as metas gerais de desenvolvimento económico. Todavia, para conseguir o aumento nas verbas e outros investimentos direcionados à sustentabilidade ambiental, é importante olhar não apenas para os custos da remediação e danos ambientais, mas calcular também as vantagens económicas de se investir mais em sustentabilidade. Onde os benefícios de se investir na sustentabilidade superam os custos, então é economicamente eficiente fazer estes investimentos. O estudo revelou que para cada metical investido em sustentabilidade ambiental, em média 1,8 meticais seriam gerados em rendimentos. Esta é uma situação em que todas as partes ficam a lucrar. Os danos ambientais serão reduzidos, ao mesmo tempo que ganhos económicos serão aumentados e estes podem ser investidos na economia de Moçambique e em serviços públicos. Isso serve como uma evidência económica convincente de que Moçambique precisa de investir mais no uso sustentável dos seus recursos naturais, uma vez que a sustentabilidade ambiental não deve mais ser considerada uma despesa, mas sim um benefício para todo o país. Música 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 Vamos!